Oi, gente! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esse vídeo que tá, assim, muito especial, gente, tá? Estou prestes a viver uma experiência única, tá? Que eu nunca passei na minha vida e eu vou compartilhar tudo aqui com vocês. Bom, gente, o que acontece? Estou aqui em Uriubici, na Serra Catarinense e vim conhecer o glamping. O que é isso, gente? Na verdade, glamping é um termo, assim, até que é recém, aqui no Brasil principalmente, que é viver uma experiência que transita entre o acampamento e um hotel, sabe? Um serviço de hotelaria. Não chega a ser um hotel, mas também não é um acampamento usual, tá? Vocês vão ver e entender o porquê. Então, glamping, ele tem esse quê de camping com glamour, sabe? Com algumas facilidades que a gente não encontra, muitas vezes, num acampamento normal. Vamos passar aqui uma noite, tá? Chegamos agora, são mais ou menos umas 4 horas da tarde. A gente vai passar até amanhã de manhã, final da manhã. E aí eu vou compartilhar com vocês como vai ser essa nossa estadia, tá? Porque o mais interessante tá logo ali em cima, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá? Pra comer de conversa, vamos um pouquinho de tour aqui. Quero mostrar pra vocês aonde estamos hospedados. Seguinte, começando aqui na nossa propriedade, tá? Estamos num lugar super exclusivo, tá, gente? Assim, não temos vizinhos, não tem hóspedes, né, aqui do nosso lado. Estamos sozinhos aqui mesmo. E aqui, a gente já tem essa, esse fireplace, onde tem essa cumbuca aqui pra fazer um foguinho, né, comer um marshmallow, enfim, curtir o visual. Tem essas luzinhas aqui também, que a gente pode tá ligando, tá? Quando a noite cair, dá pra ligar, daí vai dar pra ver melhor. Tem um ambiente super gostoso, pra gente curtir a natureza. Bom, gente, continuando aqui na nossa propriedade, tá? Subindo aqui as escadas, a gente tem esse deck de madeira, onde tem aqui uma jacuzzi, tá? Ela é inflável, super quentinha, tá? 40 graus já, vocês conseguem ver a fumacinha. Fica coberta, tá? Por, né, por a gente tá em meia natureza, então pra evitar de cair bichinhos, folhas e tal. Ela fica coberta, mas eu abri aqui pra poder mostrar pra vocês. E também, gente, funciona hidromassagem, tá? Olha só, que demais! Bom, gente, agora tô ansiosa pra mostrar aqui pra vocês o local, né, da nossa hospedagem, tá? Estamos aqui no Zion Bubble Experience, que nada mais é, gente, do que nos hospedarmos em uma bolha, tá? Literalmente uma bolha. É a primeira aqui do Brasil, por isso eu tava tão ansiosa pra vir. Essa bolha que a gente vai ficar, ela tem uma semana que inaugurou, ou seja, tá super recém ainda. É a primeira nesse formato, nesse estilo que tem aqui no Brasil. O dono, gente, desse empreendimento aqui, que acabou de nos receber aqui no Zion, morou 20 anos lá na Europa, e ele trouxe esse conceito aqui. Por isso que esse glamping é tão diferente dos outros que a gente já conhece. Porque existe já o conceito de glamping, né, pelo Brasil e mundo afora também. Porém, nesse formato, é o primeiro e único. Vão entender um pouquinho mais quando eu mostrar. É a bolha, gente, sem nenhum armado, tá? É a bolha inteira, você consegue ver, assim, parece que você tá literalmente, sabe, na natureza, em contato direto, porém não está. Então vamos lá ver. Olha só isso, gente! Ah! Estamos literalmente do lado de fora da bolha, tá? Essa bolha aqui, gente, ela se chama Savage, tá? Ela tem esse formato, vocês vão ver mais detalhadamente, ela é bem grande, tá? Essa daqui ela tem aproximadamente 50, 52 metros quadrados, tá? Existe outra bolha, nesse mesmo complexo aqui, alguns bons metros mais lá pra baixo, que tem cerca de 30, 32 metros quadrados. Essa aqui ela é bem maior e essa aqui foi inaugurada há uma semana atrás, tá? Então é super novidade, super lançamento. Olha só isso, senão é super incrível, tá? Eu tô assim, acabei de chegar e eu tô super pasma, lugar mais diferente que eu já me hospedei, com certeza, tá? E essa bolha aqui, gente, ela literalmente, ela é inflada, tá? Ela é colocada em cima desse deck de madeira aqui que a gente tá e ela é inflada. Existe um motor super potente abaixo dela e fica inflando ela o tempo todo. Gente, é incrível, né? Agora, olha só, eu quero mostrar pra vocês dentro da bolha e um pouquinho de como que funciona o sistema aqui, tá? A gente tá na parte de trás da bolha, tá? Então vocês podem ver que é uma grande bolha, na verdade, parecem três bolhas, mas, né, que formam uma única grande bolha, tá? E aqui, gente, tem alguns macetezinhos. Pequena regra, né, que o dono aqui nos passou. Quando a gente entra, existe tipo um túnelzinho, vocês vão ver, pra entrar. São duas portas, então a gente nunca pode abrir as duas portas ao mesmo tempo. Tem que entrar por uma porta, fechar, depois abrir a outra, entrar e aí fechar. Então vamos lá, a gente vai entrar agora dentro da bolha. Vem comigo. Agora a gente vai fechar essa primeira porta aqui, vamos abrir a segunda porta aqui, ó. Já é, né, já tem uma porta de vidro aqui, a gente já consegue ver o que nos espera. Sejam bem-vindos à Bubble. Já estamos dentro da bolha. Olha só, gente, que incrível que é isso aqui. Literalmente, parece que não tem teto, né, que não tem divisão, né, daqui de dentro pra fora. Então, ó, gente, vamos ao tour aqui já, vindo, né, da entrada da porta de vidro. Nós temos esta vista aqui, ó. Tem aqui até essa banheira de imersão. Inclusive, esse aqui é o estilo de banheiro que a gente tá querendo colocar na nossa casa, tá? Quem tá acompanhando o diário de obra, já aproveita pra assistir quem não viu. E olha só este visual, gente, que coisa mais incrível, tá? Aqui tem a banheira, que tem esse, tipo, uma estrutura pra secar toalha. Aqui os roupões, né, que o Glamping aqui oferece. Uma luminária com mesinha, decoração. Aqui, mozão dá um oi. Ele tá fazendo um café. Tem essa estrutura aqui bem bonita, com decoração e tal. Um cafezinho. Tem frigobar, tá? Então tem algumas, né, águas bebidinhas, refrigerante, alguns petiscos, assim. E aqui também alguns itens básicos. Tem também um telescópio, tá? Que a gente, né, dependendo do clima, né, da noite, enfim, a gente consegue ver as estrelas. Olha só que demais. E aqui pra trás, a gente tem a estrutura de pia. Tem um espelho aqui também. Aqui uma bancadinha também, caso precisem. E o banheiro é externo. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. O dono, né, que nos recebeu, explicou também como que funciona e tal. Tava nos falando, assim, como eles levaram em consideração em não perder essa essência do acampamento, sabe? A gente sabe, né, que não é um acampamento usual, um acampamento comum, né? E sim um acampamento de luxo. Mas ele tava falando da ideia de não perder a essência, né? Por isso que, né, o banheiro fica externo. Então traz todo esse gostinho de que, ah, estou acampando, né? Tenho essa privacidade, estou em meio à natureza. Porém, com um toquezinho de glamour, com algumas facilidades, né? Tipo assim, sem deixar faltar nada. Por exemplo, que um hotel ofereça. Mas também com esse quezinho de camping mesmo, sabe? Acho que daí que vem esse conceito do glamping, né? De uma mistura, né? Do camping com glamour. E aqui, gente, já no nosso hall de entrada, nós entramos ali pela porta. Tem essas duas cadeiras aqui. E aqui temos o espaço, né, do quarto, digamos assim, da cama e tal. Então aqui, ó, tem a cama super aconchegante. Deixaram aqui uns mimozinhos com marshmallow, chocolate. Ó, aqui o Zion Bubble Glamping. Tem ar-condicionado, tá, gente? Tanto pro frio quanto pro calor. Ele já tava nos explicando isso mais cedo. Dois aparadores aqui. Tem caixinha de som aqui também, né? Só ligar por Bluetooth, super fácil. Abajur. Algumas coisinhas, tipo uns joguinhos, sabe? Alguns livros. Pra cá, tem esse abajur. Tem essa mesa aqui também, ó. Bem bacana. Acredito que dê pra fazer, né? Café da manhã. Enfim, aqui ou também na área externa. Depois eu mostro melhor lá pra vocês. Aqui tem mais um espelho. Né? Look tudo dia que a gente adora. Pode ser feito aqui. Aqui também tem algumas mantinhas individuais e uma de casal mais quentinha. E aqui desse lado da cama também tem abajur. Eles deixam aqui o rádio caso a gente precisa se comunicar com o pessoal lá da recepção. E esse aqui é o nosso visual. Olha que incrível. Deixa eu falar pra vocês uma curiosidade que eu achei super interessante. O proprietário daqui tava nos explicando que como essa bolha aqui é muito nova, é muito recém, né? Ela ainda tá com uns amassadinhos assim, ó. Não sei se no vídeo dá pra ver direito, mas pessoalmente a gente consegue observar um pouquinho melhor. Que ela ainda tem uns amassadinhos. Porque ela é muito nova. Tem só uma semana que eles abriram e ela vem toda encaixotada, cheia de dobraduras, enfim. Leva um tempo até ela desamassar, né? Ela já tá toda inflada, mas ela ainda vai com o tempo desamassando. E outra coisa também que ele contou. Não estão cobrindo ela por enquanto. Então até se a gente ver, tem algumas folhinhas e coisa. Isso é natural, né? A gente vai caindo ao longo do dia normal. Mas eles não estão cobrindo ela justamente porque eles precisam dessa luz do sol, sabe? Pra ajudar, né? A desamassar, sim. Então eu achei super interessante. Mas assim, tá um charme, né gente? Não atrapalha em nada no nosso visual, na nossa experiência, sabe? Agora eu vou lá pra fora e vou mostrar pra vocês o banheiro. Aí, ó. Quando a gente sai, mesma coisa. Tomamos o cuidado de fechar bem uma porta pra daí poder abrir a outra. E aqui fora, gente, em cima do nosso deck, temos aqui essa estrutura que é do chuveiro e banheiro, sabe? Ele é bem charmoso. Tem muito vidro aqui também. Trazendo todo esse contato com a natureza, né? Estendido pra fora. E aqui ele é assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem um vaso aqui. Umas decorações aqui bem fofinhas. Espelho pra cá. Aqui temos a pia também. E aqui o box, tá? Tem essa folha de vidro. O box tá pra cá. A janelinha aqui também, ó. Bem no meio da natureza. E aqui também tudo de vidro. E aqui fora, este visual maravilhoso. Daqui a pouco o sol vai começar a se pôr. Olha que incrível, gente. Que vista maravilhosa. Aqui, ó. Olhando de fora, assim, vocês conseguem ter uma ideia, né? Da proporção, do tamanho. E é aqui a bubble que a gente está hospedado. Então, gente, vou vivenciar essa experiência aqui até amanhã. Final da manhã. Nosso checkout é por volta das 11 horas. Vamos ver como é que vai ser a noite, como é que vai ser o amanhecer. E eu vou compartilhando, vou filmando aqui pra vocês. E a gente vai curtir esse momento juntos e deixar aqui registrado no YouTube. Gente, tá anoitecendo aqui. A bolha tá aqui atrás de mim. O final de tarde que tá, vocês não têm noção. Eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem. O outro celular tá aqui fazendo time-lapse. Tá surreal. E a gente vai fazer marshmallow. Agora, ali embaixo na fogueira. Aqui a temperatura também tá caindo. Olha, tô geladinha. Incrível as cores, os tons que tá no céu agora. Meu Deus. Que lindo. A bolha aqui, o reflexo. Olha só que incrível, gente. Piu tá ali, vai fazer a fogueira ali. As luzinhas agora acesas. Demais, né? Ó, nosso fireplace montado aqui, ó. Foguinho ali. As luzinhas. Tô chegando com o marshmallow aqui pra gente fazer. Bom, aqui vai aquecendo, né? Aqui pertinho. E olha que charme com as luzinhas acesas. Gente, olha só como que tá aqui a noite. A gente tá com algumas luzes acesas ali fora, tá vendo? Ao redor da bolha. A gente acendeu essa lampadinha aqui que já tava acesa. Também essas luzes verdes aqui que contornam toda a bolha. E aqui dentro também acendia os abazures. E aqui chegou uma cesta de algumas coisinhas que a gente pediu pra jantar. Delícia, não é? Era estilo piquenique mesmo, né? Aí a gente pediu algumas brusquetas. Também um hot dog tradicional aqui do Glamping. Um hot dog bem diferente. Eles têm um menu, assim, bastante compacto, porém com algumas opções, né? Pro pessoal que não quer sair pra cidade, enfim. Então a gente pediu aqui. Vai agora jantar, observando aí a natureza. Mais tarde vamos ver se conseguimos ver as estrelas também. Aí eu mostro aqui pra vocês. Galera, são 10 horas da noite. 10 e pouquinhas já. Toda encasacada, com casaco do pio, com roupão, com bota. Deve tá uns 3 graus, mais ou menos. Tá bem frio. Eu acendi todas as luzes aqui fora da bolha também. Pra poder gravar aqui pra vocês. O céu tá lindo, tá uma noite super estrelada. Só que, assim, não adianta nem eu filmar, porque nunca capta, né? Com a câmera não dá pra captar exatamente como é que tá. Tá lindo. A gente tá fazendo umas fotos aqui. Deixa eu tentar mostrar o visor da câmera pra ver se vocês conseguem ver um pouquinho. Tá incrível. E assim, ó, já vou falando. Quem tá curtindo esse vídeo, gente, não esquece. Já deixa like aí, tá? Tem muito vídeo pela frente ainda. Vamos ver como vai ser o amanhecer amanhã. Vai deixando muito like, tá? E se inscreve aqui no canal também pra não perder nada, tá? Nenhum conteúdo novo. Gente, olhem isso aqui, tá? Foto da câmera. A gente tá aqui com o tripé. O Piu tá aqui mexendo nela já tem um tempo pra tentar acertar a luz, essas coisas, sabe? Daí tem vários testes aqui. Alguns não deram tão certo. Mas olha isso aqui. Olha isso aqui. Que demais. O céu, gente. Que lindo. Já já vocês vão ver todas essas fotos no meu Instagram, tá? Então já aproveita e me segue lá também. Olha que incrível, gente. Olha aqui. Eu tô aqui, ó. Acabou me girar essa foto. Gente, mais um take aqui pra vocês, ó. Apagamos as luzes externas aqui do deck. Deixamos só as luzes de dentro da bolha pra vocês verem. O céu, pessoalmente, aqui ao vivo, já muda muito. Já dá pra ver bem mais estrelas. Mas olha só a bolha. Que interessante que fica. Que legal. Bom dia, gente. Amanheceu aqui na bolha. Eu continuo com roupão e jaqueta. Ó, trovão. Trovoada, gente. Acho que vai chover, tá? Inclusive liguei o ar quente agora quando a gente acordou. Porque tá bem gelado, tá? Dia amanheceu bem cinza. Um pouco de neblina. Mas tá com uma cara que vai chover, ó. E tendo bastante trovoada. Deve ser lindo chovendo aqui também. Se chover, nos a gente ir embora. Eu mostro pra vocês. Bom, gente. Vamos então a nossa experiência, né? Dormindo aqui dentro da bolha. A noite tava tão linda. Um céu tão estrelado, tá? Foi surreal mesmo. Inclusive, eu até achei que hoje daria sol, tá? De tantas estrelas que tinham ontem. Eu já irei mostrar um pouco pra vocês. Mas é difícil realmente, pela câmera do celular, conseguir detectar tanta beleza. E assim, gente. Dormimos aqui super bem. Quando a gente deitou, assim. Que a gente começou a olhar, né? Pro céu. Realmente parecia que nós estávamos deitados lá fora. Foi surreal, assim, ó. Porque não dá pra ver nada da bolha em si. Só as estrelas e toda essa natureza aqui. Todas essas árvores, né? Imoldurando esse cenário. Então, assim, foi muito incrível mesmo. Eu dormi bem. Meu marido dormiu bem. Acordamos agora umas sete e pouco. E a gente já pediu o café da manhã. Eles têm um serviço aqui de a gente agendar. Tanto as comidinhas que vieram ontem à noite. Eles oferecem a parte, né? Tem um horário que você pode estar agendando. E o café da manhã na nossa tarifa tá incluso. Então, a gente já agendou ontem com eles. Que gostaríamos de receber o café da manhã. 8h15 da manhã de hoje. Já recebemos aqui uma cestinha linda. Vamos abrir e eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Pratos, talheres. Bem no mood piquenique aqui. Ah, esse aqui tá bem quentinho. Deve ser um pãozinho, alguma coisa. Temos frutas aqui. O cheiro tá uma delícia, né? Copinho, caneca. Uma embalagem com queijo embutidos também. Aqui é um uvinho mexido. Manteiga, geleia. Ó, e aqui, gente, o café. Deve ser café com leite, eu imagino. Também um suquinho de uva. Uma gracinha. Vamos lá na nossa mesa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, olha só. A previsão tava certa. A chuva veio mesmo. O que é muito legal, porque assim, ó, pegamos, gente, nessas menos de 24 horas que a gente passou aqui, nós pegamos um pôr do sol incrível. Nós pegamos uma noite de céu super estrelado. E agora chuva, né? Pra finalizar, que tem um charme a mais estando dentro aqui da bolha. E o mais legal, a gente tá na chuva, mas não se molha, né? Então tem todo esse conforto que é o conceito do glamping, né? Oferece pra gente, né? Então tudo sequinho aqui dentro, a chuva caindo lá fora e a gente contemplando esse visual incrível. Gente, então chegou a hora de nós nos despedirmos aqui da bolha, tá? Se você gostou do vídeo, já deixa muito like, tá? Encaminha aí também pra mais pessoas que vão curtir esse tipo de vídeo e quem sabe vivenciar esse tipo de experiência também. Se você ficou com dúvida também, alguma curiosidade, né? Que eu não tenha falado ou mostrado aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar responder cada um de vocês, né? Compartilhando mais sobre a nossa experiência aqui na bolha, tá? Foi super incrível. Eu adorei. Uma coisa diferente, única, assim, de tudo que eu já vivi, sabe? Valeu super a pena. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!